Bom, a mordida do Luizito Soares continua dando o que falar. E agora, o Maradona, grande estrela internacional, também já declarou aí, porque o Pelé e o Beckenbauer foram dizer que a punição foi bem, né? Que o Luizito foi bem punido. Então, Maradona, nós estamos na linha aqui com Maradona. Maradona, o que houve lá, rapaz, que está na bronca? Eu quero dizer que Pelé é um idiota, Pelé é um idiota, completamente, que o Luizito não deveria ser punido, como foi. Ah, peraí, o Maradona, e o Beckenbauer? Outro, outro idiota, outro idiota. Maradona, peraí, calma. A FIFA, o que você acha da FIFA? A FIFA é uma entidade idiota. Todos são idiotas. Já lhe disse que todos são idiotas. Pelé, Beckenbauer, a FIFA, a FIFA, a FIFA, o que você acha? Calma, calma, Maradona, fica calma, que todo mundo é idiota, peraí. Aí, assim, daqui a pouco vai ser como um entidade idiota. O Brasil inteiro é idiota. Julio César defendendo penalti, batendo em seu joelho, é um idiota. Neymar é idiota. A gente que está falando, Sérgio Ricardo, é um idiota. O povo brasileiro todo é um idiota. Todos são idiota. Lula, idiota. Ah, precisa... Oh, corta, 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 corta. Maradona, peraí, estou te tratando tão bem, Maradona. Daqui a pouco tu vai extrapolar, vai dizer... E o Maradona? O que o Maradona é? Maradona também é um idiota, que jogou carreira a poeira. Esse sou um idiota. Essa declaração é boa. Essa é boa, hein? Maradona, hein? Grande Maradona.